Música Música Hoje a Paulinha está com uma dica muito interessante interessante aqui da Biotipo, pra você que sente aquelas pernas mais cansadas, né? Gente que fica muito em pé, né Paulinha? É engraçado que no exterior a gente sabe que existe muito tratamento, medicamentos, nutricosméticos voltado pra esse público, né? E aqui no Brasil eu tô chegando agora, então é uma gente super interessante, Ju. Quem lançou foi a Nutrilatina, que é o Renovid Dry Solution. Ele vai auxiliar, Ju, na drenagem de líquidos, então ele vai deixar as pernas mais leves, mais delineadas também, diminuir o cansaço, principalmente no final do dia, né Ju, que a gente sabe que principalmente as mulheres que ficam em pé o dia inteiro, usam salto. Então eu acho um produto super interessante, tá? A base de vitaminas, nutrientes. E também, Ju, chegou pra nós agora a linha Doinobiol. É uma linha francesa, não existia no Brasil, há pouco tempo que tá aqui. E nós, no momento, nós temos quatro produtos dessa linha, que é o Solar, que ele é pra época do verão, ou depois pra manter o broseado, também é interessante. Tem o Magnífico também, Ju, que ele é pra fortalecimento de unhas e cabelos. Tem o Veluté, que ele é pra hidratação da pele. Sabe aquela pele ressecada? É engraçado que a gente sempre passa creme, mas a gente não pensa nada de usural. É, verdade. E hoje em dia, os nuscosméticos vieram pra auxiliar a mulher. Então assim, a gente sempre fala da beleza de dentro pra fora. Hoje em dia é muito comentado. E a gente vê resultados incríveis aqui no balcão, Ju. E também tem o Radiance, que ele é pra produção de colágeno. Então é produção de elastina e colágeno, fortalecimento da pele. Bom, todos a partir de 25 anos, é isso? Isso, todos a partir de 25 anos. E assim, a gente tem esses importados, mas também é interessante que a gente pode estar manipulando o Ju. Porque a composição deles são matérias-primas que a gente também tem aqui no balcão. Olha, a Paulinha sabe tudo e toda a equipe aqui da Biotico sabe tudo também. Verdade. Obrigada, Paulinha. Obrigada, Paulinha.